1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Purple Rain, Purple Rain Purple Rain, Purple Rain Only want to see you there, there in the Purple Rain Vamos para o solinho? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Purple Rain, Purple Rain Purple Rain Only want to see you there, there in the Purple Rain 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 Purple Rain, Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain, Purple Rain Purple Rain Only want to see you there, there in the Purple Rain 1, 2, 3, 5 3, 4 1, 2, 3, 5 3, 5 2, 4 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 5 1, 2, 3 Isso é pra você, Dedinho. Tá liso igual a garrafinha. Tá liso igual a garrafinha. Explicaremos depois para os Peoples, nossos amigos. Capião Zato, o pessoal gosta na banda de ficar zoando, sabe? Esses Maze, eles gostam de ficar atirando, porque eu cheguei um pouco atrasado. Estava a compromissos profissionais, mas cheguei. Valeu, valeu, Mr. Maze Rodrigo, Mr. Maze Léo Gel. Muito obrigado. Vamos lá. Participação do Vento, Avião, Peppa. Participação de Peppa, Murilo, Avião. O que mais? Vento. Vento. Chuva. Chuva. A chuva.